Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, hoje eu trouxe para vocês uma notícia até boa, né, tropa? Atualização que teve do Leste Slange, né? Tá aparecendo agora o Leste Arc Survival, né? Bem, é a mesma coisa do Arc, né, tropa? Agora tem como você domar animais, tropa, é isso mesmo. Dá para você fabricar algumas coisas também que vem nova no jogo aqui, tá? Eu vou fabricar aqui rapidinho e já trago para vocês, tropa. Atualização demorou um pouquinho, né, tropa? Eu nem sabia, na verdade, que tinha essa atualização. Eu tinha mais ou menos uns 20, 25 dias que eu não entrava no jogo. E hoje eu fui entrar, né, tropa? E aí tinha essa atualização, liberou, se não me engano, às 8 horas da manhã, né? Foi 8 horas de atualização, então foi uma atualização grande, né? Bom, essa coisa aqui, galera, não dá para você colocar no chão, tá? Tem que fabricar, colocar em cima da fundação, algumas coisas assim. Isso aqui, tropa, eu ainda não entendi direito como é que funciona, tá, tropa? Mas assim que eu entender, eu já vou trazendo quando eu iniciar um servidor e eu trago para vocês aí, tá bom? E como eu falei para vocês também, né, galera? Então ficou decidido assim que eu postar um vídeo à tarde de Leste e um vídeo de manhã de Prank Tear, ou vice-versa, tá, tropa? Então de manhã é um vídeo de um jogo e de à tarde um vídeo de outro jogo para não ficar repetitivo, beleza? Bom, veio aqui essa mãozinha, tá, tropa? Essa mãozinha você consegue fabricar de graça, já vem liberado. Eu estou aqui no servidor mod, tropa, então já está em todas as formas liberadas, tá bom? Mas, é, deixa eu ver as bases aqui também, se mudou alguma coisa. Não, as bases não mudou. Outra coisa, eu vou mostrar o meu ID também, né? Eu vi muita gente perguntando, Alfa, calma, o seu ID, Alfa? Então o meu ID é esse daqui, Prank Tear, deixa eu copiar. Vou mandar na rodada de guerra lá e daí eu aumento a imagem que fica melhor para vocês enxergarem, tropa. Beleza? Pronto, aí, ó. 60, 92, não sei o quê. E a senha é essa daí, Prank Tear, 0, 0, 0, 0, beleza? Então já, corre lá, bem, se você não sei, galera, tá, se depois dessa atualização agora, se dá ainda para fabricar esse modelo de base, tá? Lembrando que essas bases, galera, é conciliar vocês não fazerem, tá, tropa? Eu uso porque eu não estou nem aí se eu tomar ban, ou não tomar, para mim não importa coisa nenhuma. Já me falaram que esse, usar bug no jogo agora está dando ban, tropa. Eu não sei se isso é verdade, né? Até hoje eu nunca tomei ban, na minha conta do iPhone, a tropa, a conta principal lá, aquela primeira conta que eu tinha, nunca usei bug naquela conta, nunca usei nada naquela conta, é, hack, nem nada, hacks nem tem como usar, no tropa, que é iPhone. Mas enfim, aquela conta que eu usei bug, nem nada, e tomei ban de 10 anos, né, tropa? E a outra conta que eu, que eu uso no iPhone, que é a conta nova que eu criei para poder usar bug, esse tipo de coisa, aquela lá, até hoje, nem, é, não tomei nenhum tipo de ban, nenhum aviso, nada, esse negócio de bug, né, tropa? Essa aqui também, né, que é a segunda conta principal, essa conta também, eu abuso, é, com ela, eu abuso de bug, uso tudo quanto é tipo de bug, até hoje nunca tomei ban, né? Falando em ban, tropa, diminuiu bastante os hacks, essa porta aqui, galera, que é uma porta que veio, tem um bastante tempo já, eu não sei como é que usa essa porta aqui, tropa. Eu pensei que meu jogo estava bugado, essa porta eu não consigo usar ela, tropa, eu não sei como é que faz para abrir essa porta, eu sei que ela abre para o lado, né, só que eu não sei como é que faz para abrir ela, você tem que colocar energia, alguma coisa assim, né, tropa? Eu acho que não, eu acho que até é bugado mesmo, galera. Nem aparece para abrir, só para fechar? Bom, já está fechado, né, mas você clica para abrir e não abre. Bom, veio outros modos de construção também, né, outros modos legais aí, tropa, é bem top, né? É, aparentemente eu acho que é esculpear isso aqui até do projectivo, né, galera, porque lá no projectivo tem isso aqui, eu acho que no rush também não tem, só no projectivo mesmo. E aí o jogo atualizou agora, já veio esse modelo de construção também, uma base redonda, né, o Platinho que gosta do redondo aí, Platinho! Você gosta de construir base redonda, Platinho? Olha isso aí, ó, uma base para forja, né, galera, imagina você construir uma base nessa aqui, ó, só para colocar forja, galera, a forja é pequena, você rudia isso daqui, ó, só de forja, bem, tropa, fica insano, fica literalmente muito bom mesmo, tá? Eu não sei como é que está a skin ainda, a skin não, né? Ah, por dentro também colocar teto, ó. Beleza, colocar mais um aqui, peraí. Eu não sei, tropa, mas eu acho que essas paredes aqui, ela é um pouquinho mais alta que a parede normal, então dá para você colocar a forja grande aqui dentro, não tenho certeza, tá, tropa? Mas enfim, dá para colocar a forja grande igual, se você não colocar aquele teto ali em cima, igual eu coloquei, né? Ó, quando você upa ela, ela fica um pouco diferente, galera, não fica bem igual a parede normal, ó. Ó, a porta fica bem diferentona. Bom, vou domar um bichinho aqui agora rapidinho, galera, para mostrar para vocês a questão de domar bicho, né? Lembrando que tem cavalo, tem... Galera, tem várias coisas. É, outra coisa também, né, tropa? Cavalo, né? Oxi! Flash the bugs of hackers, platinho! Ah, bugzinho! Bom, galera, eu vou entrar no servidor oficial lá para mostrar para vocês, tá? No servidor mod aqui não dá para mostrar para vocês, é a questão das fórmulas aqui, ó. Porque tá... Como eu tô no servidor mod aí, não mostra as fórmulas que tá liberado, tropa. Aqui mostra só algumas coisas. Então eu vou ter que entrar no servidor oficial qualquer ali, eu já volto com vocês rapidinho. Curtiu, poitinho! Bom, galera, já entrei aqui no servidorzinho mod qualquer, já coloquei a fundação, construí as coisas tudo de novo. Belezura. Pronto, agora eu vou domar um animal, tropa. Deixa eu escolher um aqui, se eu tiver mais perto. Olha o urso ali, ó. Cadê eu escutei um? Ali, ó, achei. Tá na frente lá, ó. Ah, eu sinto! Você tá bom, meu filho? Deixa eu mostrar logo para vocês aqui, ó. Aqui, galera, essas coisas que vêm nas lojas para vocês comprar. Óbvio, né, tropa? Se atualizou, tem coisa para vender, né? Com certeza. É leste, né, bem? Aqui tem uma coisa que é de graça. Isso aqui que não tinha, agora tem também. E tem esse outro aqui, agora, que dá para você comprar também, né, tropa? Deixa eu ver na loja. Acho que tem isso aqui, ó. Isso aqui eu não lembro se já tinha ou não, tropa. Enfim, você comprou esse daqui, você começa o servidor com a roupa completa de ferro, né, galera? Enfim, tropa, o Lash... É, a bicicletinha mesmo do valor ainda continua vendendo, coisa que não deveria, né, tropa? Carro amarelo. Aqui tem as formulazinhas de... Acho que... Eu não sei direito como é que funciona isso aqui, tropa, mas depois eu vou explicar para vocês certinho isso daí, tá? Aqui tem as coisas que... É... É mais avançado, né, galera? Para você domar os animais. Só que isso aqui não precisa você comprar, tá, tropa? Uma coisa que é legal é isso daí. Você não precisa comprar. Se você comprar, obviamente, você vai ter vantagem em cima dos outros, né, tropa? Com certeza. Isso aqui também é um fator de bloqueio de habilidade que cada animal que você desbloquear, tropa, cada animal que você domar... Ó o ursão ali, já vou domar aí logo. Cada animal que você doma, galera, tem um tipo de habilidade, tá? E agora tem cavalo aqui do Lash também, tropa. Assim como no Pré-Rest-Melo aqui também tem cavalo agora, bem. Dá para você juntar, Platin! O cavalo, na verdade, é que já tinha, né, tropa? Só que era... Você tinha que usar hack de entrar de baratela para você enxergar esse... Esse cavalo que eu mesmo nunca enxerguei, né? Eu vi alguns prints de Platina postando lá no grupo do Facebook, mas eu mesmo veio e nunca tinha visto. Galera, o jeito mais fácil para você domar o animal é você meter a faca usada, mete a paulada na nuca dele e deixa ele tonto. Assim como no Art Survival, tá, tropa? Para quem já jogou o Art Survival sabe como é que faz. Você vai lá e deixa o animal meio tonto, quase morrendo. Aí apareceu aquelas duas barrinhas ali, ó. Você pega essa mão aqui, tá, tropa? Essa luva. E aí você fica clicado, tá, cara? Você não fica clicando. Você deixa o dedo apertado lá, clicado, sem tirar o dedo. Até encher aquela barrinha amarela. Enxer a barrinha amarela, vai aparecer isso daqui para você, ó. Pronto, o animal é seu. E aí ele vai desaparecer. E aí, Platin! Para você chamar ele, tem esse apito aqui, ó. Aqui tem a habilidade dele também, ó. Dá para você mudar o nome. Para você soltar o animal, para ele deixar de ser... O seu bichinho de estimação aí, né? Ali em cima tem as habilidades dele, ó. Esse daqui tem o aumento de ataque. Deixa eu colocar o nome dele, Totó. Aí quando vem alguém, ele diz, Pega ele, Totó! Pega ele, Totó! É mais sujo, né, tropa? Ele dá uma mãozada só, mano. Meu Deus do céu. Aqui dá para você interagir com ele. Olha que legal, tropa. Esse aqui eu achei muito top, tropa. Muito top mesmo. Isso deve... O meu celular não mudou nada, galera. É questão de pesar essas coisas, né? Olha, para você chamar ele, tropa, você só subia, tá? Você subia, ele aparece. Na hora, tropa, na hora. Uma coisa realmente muito legal. Lembrando, tropa, tem alguns animais que dá para você guardar a loot nele, tá? Aí você guarda a loot nele. Olha lá, ó. Falou em Totó pegar ele, ó. O Platinho já apareceu aqui para encher o saco. Vai, Totó! Pega ele, bem! Corre não, Platinho desgraçado. Volta aqui. Vou tomar uns 10 urs desses. Daí eu quero deixar tudo em volta na minha base. Quero ver Platinho chegar perto. Venha, Totó, venha. Tem que cuidar, tropa, porque os caras matam o seu bichinho de estimação, tá? Vou tirar o printzinho para deixar de capa do vídeo, né? Platinho! Beleza. Ó, o Platinho já voltou aqui de novo, mas não é possível. Dá para você dar comida para ele também, tá? Trovar assim como no arco survival que eu falei para vocês. Aqui eu estou com a carne enlatada que estava presa, né? Aquelas travadas quando você compra o... Ó, o Platinho não voltou mesmo, não estou falando. Vem para cá, Totó! Ele vai te matar, hein, Feliz? Totó, meu filho! Volte! Vem me proteger e não se matar. Totó, vem para cá, Totó! O cara vai te matar, Totó! Totó, venha! Ah, não, Platinho! Você já arrancou metade da vida do meu... do meu Totó, você não mexe com o Totó, não, Platinho! Tome! Ah, então você veio de arco! Toma! Toma! Vem aqui, seu desgraçado! Você aprende! Tome mais uma! Tome mais uma! Libera dano! Toma! Vem aqui! Ah, já aprende a mexer com o Totó! Tome! Tome! Ah, eu mexer com o Totó! Vai, Platinho! Olha, de facão ainda! Que susto! O Totó me assustou! Chegou atrasado, viu, meu filho? Depois que eu já matei ele, vai lá! Cheguei! Deixa eu ajudar, meu mestre! Agora não adianta mais, bem! Agora já era! Vamos jogar loot fora! Vamos jogar no servidor mesmo! Esse skin também, tá, galera? Ó, lembrando que você mesmo bater nele, você não consegue matar, tá, galera? Então não tem aquele perigo de você ver se tá... batendo em alguém e ele tá junto ali com você. É a mesma coisa como se ele fosse seu amigo ali mesmo, troca! Literalmente aí, ó! Você pode bater nele tranquilo, que não mostra... não tira dano nem nada, tá? Só que você tem que aumentar a potência dele também, galera! A vida dele, que senão ele morre muito fácil! Ixi! Totó, meu filho! Ih, bugou o Totó! Ixi! Ah, o Totó morreu! E já enterraram o Totó, tropa! Totó, desgraçado! Você morreu aí, filho! Já ficou enterrado também, sabe que ele... Ah, voltou! Boa! Voltou a vida! Poxa, Totó! Eu já ia fazer seu funeral aqui, bem! Na verdade, nem precisava, né? Que já tava enterrado! Agora é isso daqui que eu ainda não entendi direito como é que funciona, tá, galera? Assim que eu entender, depois, conforme eu vou iniciar o servidor, eu vou trazendo pra vocês o vídeo aí, o passo a passo, como é que funciona cada coisa isso aqui, tá, galera? Pra vocês que entendem também, comentem no vídeo pra ajudar o Alphabank! Platin! Vai, voltou aqui de novo pra encher o saco! Você já era! O solute você não vai recuperar mais! Já sumiu o solute daqui! Aqui, já toma! Tomou 47! Toma, tomou 55 e morreu com a bosta! Tá só uma bosta caindo, ó! Eita, Platina! Vamos embora! Bom, galera, aqui no lobby agora tem na loja também, tá? Aquelas skins que eu falei pra vocês, ó! Aqui é o jogador de Free Fire, só que como ele tá com skin, então é depois que ele pegou o Messi, né, tropa? O jogador de Free Fire, depois que pegou o Messi, ele fica assim, ó! E aqui, eu acho que é aquele leopardo, né, galera? Aquele bicho, tipo uma onça branca que tem lá, né? O leopardo! E aqui eu acho que é aquele cachorro, não tenho certeza! Ou é o leopardo também! O mais bonito é o Free Fire, o jogador de Free Fire pegou o Messi! E o vídeo vai ficando por aqui, valeu! E aí E aí